Olá meninas, novamente a Marinette aqui no canal Arques da Mari e hoje vai ser essa belezura aqui ó bonequinha porta pano de prato, olha que coisa mais linda que ficou, olha aqui o pano de prato entrou no vídeo passado já está aí para vocês aprenderem, olha ela aqui com o vestidinho verde que linda que ficou, foi a primeira que eu fiz aí para gravar, eu gravei para vocês essa lindeza aqui, se você não é inscrito no canal se inscreva, tá bom? ajude o canal a crescer, ó bora lá para o material dessa belezura ó, e a bolinha ó, está deitadinha ali no cantinho do sofá e a belinha ó, lá do outro lado, essas duas não me abandonam, tá? Então bora lá para o material, tá? dessa belezinha aqui de hoje ó vamos lá meninas e meninos para o material da nossa boneca porta pano de prato, ok? que é um pedido, foi, deixa eu pegar aqui o nome dela que eu anotei, Altamira Fátima, tá? Altamira, aqui está o seu pedido que você me pediu para estar fazendo, ensinando vocês, tá bom? a bonequinha porta pano de prato, tá bom Altamira? Altamira Fátima, tá? deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou do seu pedido, ok? que é para todos também, tá? Então vamos lá para o material que a gente vai estar usando ó, eu vou usar pérolas agulha com linha, agulha de mão, linha normal ó, vou estar usando uma argola de acrílico deixa eu dar a circunferência dela para vocês presta atenção na lista de materiais, viu meninas? ó, a circunferência dela é 10, 10 por 10, tá? ó, vou estar usando um pincel para auxiliar na hora de virar os bracinhos ó, canetinha da Acrilex, marcador para tecido vermelha e preta ó, para fazer o cabelinho nós vamos usar aqui tem dois montinhos de 50 e dois de 25 tiras, tá? de lã no tamanho de 32 centímetros, tá? cada tira tem 32 centímetros aqui tem dois montinhos de 50 e dois de 25 tá? aí eu marrei dois de 25 e dois de 50 que aqui a gente vai usar para fazer o cabelinho, ok? deixa eu reservar aqui a cola quente que está esquentando ali já vamos usar três lacinhos para decorar ó, vou usar uma tirinha de tecido na medida de 29 por 4 que é para fazer o ganchinho para pendurar na parede uma outra aqui essa eu emendei mas você pode tirar inteira ela está com 59 59 por 4 tá? 59 por 4 vou usar um pedaço de bordado inglês de 1 metro esse meu bordado inglês está com 5 centímetros mais um outro pedacinho de bordado inglês que está com 45 centímetros por 5, tá? aqui tem 5 centímetros no meu bordado inglês um pedacinho de tecido aqui eu estou usando tricoline 100% algodão na medida de 45 de comprimento por 26 de largura que a gente vai estar usando para fazer o vestidinho da boneca, tá? uma circunferência na medida de 22 por 22 aqui é um prato, tá? um prato de fundo normal dá essa circunferência aqui de 22 por 22 pra fazer a cabecinha da boneca os bracinhos, ó não tem molde é bem simples de fazer tá? ó, vocês arredondam de um lado e faz uma leve curvatura do outro tá? e embaixo é reto está com 18 tá? 18 por 5 só que depois nós vamos deixar ele com 15 porque é 1, 2, 3, 4 4, não 3 centímetros aqui é pra gente virar pra dentro pra dar acabamento, tá? então ele está com 18 por 5 aí são 4, tá? ó na mesma medida tá? então esse é o material aí a manta, gente olha aqui a manta acrílica, ó pra gente tá enchendo os bracinhos e a cabecinha ok? então vamos lá pro passo a passo da nossa belezura de hoje esse é o material, ok? ó, meus amores eu vou começar pelo vestidinho da boneca, certo? vou pegar o meu tecido no comprimento, tá? peguei aqui o meu bordado inglês coloquei sobre ele direito com direito no comprimento e vou fazer uma bainha, ó com os dois juntos ó, dobro uma vez mais uma vez, tá? e vou passar uma costurinha aqui ó, de fora a fora vou dobrando e costurando, tá? nesse lado aí do lado oposto eu vou fazer também uma bainha, ó que daí tem que virar pro lado avesso, tá? ó, dobro uma vez mais uma vez e passo a costurinha, tá? vou fazer essas duas costuras e nas tirinhas também, ó na menor eu vou pegar, ó trazer as duas partes até o meio dobrar as duas e passar uma costurinha que é pra fazer o cordãozinho, tá? do mesmo jeito eu vou fazer com essa aqui vou fazer esses três processos e já volto com vocês ó, as duas tirinhas estão prontas, ó aí essa parte do vestidinho ficou assim, ó a bainha de um lado e do outro lado a bainha com o bordado inglês junto aí agora eu faço assim, ó viro o bordado inglês pra baixo que daí ele vai ficar no lado direito ó, aqui embaixo tá assim tá vendo essa costura aqui que se formou eu vou pegar vincar ela pra baixo, ó e vou vir aqui na máquina e passar uma costurinha aqui rebatendo, ó pra ficar o meu bordado inglês preso aqui pro lado de baixo pra dar um acabamento aqui aí eu venho com a costurinha reta, ó virando aquela costura para baixo e vou rebatendo aqui, ó é uma costurinha bem rápida já mostro pra vocês como que vai ficar ó, você vai segurando o tecidinho, ó com uma mão você abre o tecido e com a outra você abre o bordado inglês pra poder ficar certinho uma costurinha bem bonita aí, ó finalizei retrocesso no início e no final, tá? ó como que fica ó o avesso tá? aí agora é o seguinte eu vou medir aqui o meio ó dobrar no meio certinho e vou fazer uma bainha vou acertar aqui, ó tá tortinho né o meu aqui tá tortinho não tá certinho aí eu pego a tesoura ó aí essa tesoura minha é que tá cega vou pegar a outra lá e vou acertar ó, eu vou acertar aqui, ó e vou fazer o seguinte depois que eu acertar eu vou fazer assim, ó dobro uma vez dobro mais uma vez e passar uma costurinha ok? vou fazer isso e já volto com vocês, tá? só porque minha tesoura que tá cega eu vou pegar a outra só um minutinho passar na máquina aí tem que dar uma puxadinha na frente pra passar eu faço assim pra ficar tudo embutido as costuras, tá? aí agora eu viro aqui, ó do meu lado direito coloco a costura para trás, ó no meio aqui pra trás viro aqui pra frente, ó vejo se tá no meio certinho ó aqui já tá se formando o vestidinho da nossa boneta ó aí aqui eu coloco esse maior aqui na argola aí eu meço aqui os dois duas pontas aqui em cima e passo uma costura aqui, ó um centímetro da argola pra poder segurar bem essa argola aqui ó eu dou na verdade um retrocesso aqui aí já retiro da máquina já tiro a linha aqui, ó aqui nós vamos enfiar ela aí aqui eu dou um espaço eu vou dar mais uma costurinha é pra prender um cordão a um lado ao outro ó assim, tá aí eu venho ó e enfio ela aqui dentro do meu vestidinho ó a altura que você vai querer aqui a argola pra poder tá pendurando o pano de prato você que vai definir você vai falar marinete eu não quero que apareça a argola aí você puxa a argola pra dentro que ela vai ficar lá dentro do vestidinho ó eu quero que ela apareça um pouco ó tá então eu vou deixar assim ó metade aparecendo tá aí eu venho aqui no meio ó no meio gente mas eu vou passar a costura só na parte de cima porque essa parte de baixo aqui ó é aquela parte grossa tá que é difícil passar a máquina ali então eu vou segurar aqui ó bem no meio se você quiser pode estar colocando um alfinete tá eu vou só segurar aqui ó e vou posicionar aqui na máquina pra tá passando a costurinha aqui pra prender ela aqui é só os pontinhos que depois a gente vai tá costurando na mão aí ela vai prender bem ó aí eu já retiro a linha já corto aqui esse excesso que ficou aqui ó eu corto bem rente isso aqui eu descarto ó e vai ficar assim ó aí aqui o que que eu vou fazer eu vou pegar minha agulha de mão ó venho aqui no comecinho dou um pontinho que é pra na hora de puxar não arrebentar a linha e vou fazer um alinhavo ó pera que eu tô conseguindo pegar a agulha ó e vou fazendo um alinhavo abaixo da costura ó vou fazer esse alinhavo até o final aqui e vou puxar pra franzir assim ó mas não pra franzir muito tá aí reserva essa parte agora nós vamos para os bracinhos ó os bracinhos eu vou pegar duas peças ó vou pegar direito com direito o tecido do bracinho gente eu tô usando é um tecido de algodão só que ele tem um pouco de elastano tá que facilita na hora eu acho que fica mais bonito não fica tão seco na hora de virar os bracinhos aí o rostinho também eu acho que fica melhor tá aí eu vou vir aqui ó e passar uma costurinha na volta toda dos dois bracinhos ó direito com direito passo a costurinha aqui na largurinha na largura de um pé de máquina não vai ficar muito grosso na beiradinha tá venho aqui ó a costurinha nos dois desviro e vou encher com a nossa manta acrílica tá e já vou ai tô engasgando e já volto com vocês eu não vou encher até o final tá eu vou deixar aqui ó uns dois dedos sem encher tá bom que é a parte que a gente vai virar pra dentro depois e dar um acabamento vou fazer meus bracinhos e já volto com vocês tá ó como ficam lindinhos tá aí que que eu vou fazer vou pegar minha fita métrica vou medir aqui quinze centímetros da pontinha lá até aqui aqui deu quinze aí esse tanto aqui que sobrou eu vou enfiar pra dentro ó depois eu acerto bem certinho ó que daí esse bracinho eu vou costurar aqui ó tá bem na beiradinha aí a mesma coisa com o dedinho virado pra dentro tá não é pra fora assim não ó pra dentro meço aqui no outro quinze centímetros desde a ponta aí dá aqui aí o restante o excesso coloco para dentro ó pra ficar assim ó que bonitinho mede os dois está do mesmo tamanho aí aqui eu vou fazer o seguinte ó se você quiser costurar aqui pra depois ali a critério seu tá eu já gosto de fazer de uma vez uma costura só ó coloco bem aqui no início ó começo com um pontinho de arremate pra não correr o risco de desmanchar minha costura e vou costurando aqui meu bracinho tem que ser costurado tá meninas não dá alguns processos aqui não dá pra colar só porque se colar só ele não segura tá aí eu vou costurando meu bracinho aqui ó tá vou costurar esse aqui até o final ali percebe que a parte do início aqui eu não franzi muito eu deixei mais franzido no meio tá justamente por conta do bracinho aí o outro eu vou costurar aqui ó da mesma maneira que vai ficar assim ó costuradinho os dois bracinhos tá costurei vou reservar agora vou pegar o o meu bom vou finalizar o bracinho ali e já volto com vocês tá que daí a gente vai fazer a cabecinha ó meninas como que ficou lindo ó tá vendo ó já se formou o corpinho aqui aqui o pano de prato ó ó como que fica costurinha bem bonitinha mesmo que depois vai cobrir bem caprichadinha tá aí eu vou reservar essa parte agora nós vamos trabalhar aqui com o rostinho tá com o meu círculo aqui eu vou virar ele do lado do avesso ó e vou fazer um fuchicão tá ó dou sempre um pontinho de arremate no início pra hora de puxar não dá problema tá aí eu vou fazer um fuchicão vou alinhavando assim ó até o final e vou encher ele tá aí tem que encher bem bem cheinho pra não correr o risco de ficar aquela carinha murcha tá vou finalizar aqui que é bem fácil é um fuchicão ó e vou encher ele igual eu enchi os bracinhos com a minha manta acrílica tá aí eu puxo fecho todo mundo aí vai ficar assim ó redondinho bem cheinho tá e já volto com vocês ó meninas bem cheinho ó quanto menos preguinha ficar aqui ó mais bonito tá aí agora é o seguinte ó eu vou escolher um lado aqui e posicionar aqui ó bem no meio entre os dois bracinhos tá aí com essa mão aqui eu seguro ó que eu vou costurar aqui eu começo ali dou um pontinho no bracinho vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar aqui tá que tem que costurar meninas porque senão não segura ó eu coloco a minha agulha um pontinho no rostinho aí eu saio com ela no bracinho ó e vou puxando enfio a agulha lá no rostinho puxo ela aí venho e enfio aqui já na beiradinha do vestidinho e vou puxando primeiro o pontinho no rostinho e o outro aqui na beiradinha do vestidinho ó e assim eu vou fazendo até chegar no final ó como vai ficando tá vendo um pontinho em cima um embaixo um em cima um embaixo e vai puxando vou finalizar aqui e já volto com vocês tá ó meninas ó como ficou eu costurei o bracinho desde o começo eu tinha começado daqui depois eu voltei e costurei aqui o finalzinho ó de um ao outro tá ó como que tá ó o lado avesso aqui a gente vai cobrir com o cabelinho e aqui a gente vai dar o acabamento em cima dos bracinhos pra cobrir essa parte aqui ó com o bordado inglês tá nós vamos reservar ali a bonequinha ó aqui eu tô com um metro de bordado inglês como que eu vou fazer vou pegar aqui ele o lado deixa eu ver qual que é o lado direito esse aqui é o lado direito ó ó eu dobro aqui um pedacinho ó pra começar dobro aqui e dobro em cima também ó vou dobrando ó pra ficar um acabamento bonito pra não ficar essa parte feia aqui aí eu dobro aqui a beiradinha ó tá e vou fazer uma linha ó começo desde aqui do comecinho ó dou sempre um pontinho de arremate pra na hora de puxar não arrebentar todo mundo tá ó aí eu vou alinhavando ó vou alinhavando igual igual fazer fuxico ó não precisa ser pontos pequenos não pode ser pontos grandes pra ir mais rápido mais rápido ó vou alinhavar aqui a parte toda e já volto com vocês tá no final também eu vou dobrar a pontinha igual eu fiz no começo tá e já volto com vocês com essa pecinha aqui toda alinhavada tá ó meninas fica assim ó tá tudo franzidinho agora com a cola quente eu vou colar ele aqui ó na volta toda do pescocinho da bonequinha ó ele dá certinho vocês vão medindo pra não franzir muito que se não aí se franzir muito não dá pra dar certinho aqui na na volta toda tá aí a minha cola quente aqui já está quente aí eu começo colar aqui do meinho ó passo cola generoso nessa hora tem que ser generoso com a cola ó e vou colando e pressionando pra aderir bem tá pra ficar bem coladinho aí vou colar aqui a volta toda e já volto com vocês tá ó meninas ó como que ficou já uma graça ó tá vendo ó dá o acabamento na volta toda ó tá vendo aí agora eu vou colocar o cabelinho tá aí eu meço aqui ó deixa eu pegar uma caneta aqui pra mim dar um pinguinho aqui no meio tá onde vai ser o meio aqui ó aí eu vou colar o cabelinho todo na cola quente ó lembra dos montinhos ó vou pegar o primeiro montinho de 50 ó vira assim para baixo ó tem os fios que saiu aqui de dentro vamos enfiar aqui ó aí eu coloco aqui no meio ó tá vendo aqui ó que eu marquei o meio aí eu vou colando só o meio ó cola generoso tá nessa hora tem que passar bastante cola aí eu venho aqui ó e vou colando o cabelinho ó pressionando bem pra ficar bem coladinho ó depois que eu colar todas as camadas até aqui embaixo aí eu viro pra cá assim o cabelinho ó e vou colando pra cá tá que é pra ficar tudo bem coladinho aí vai pressionando segurando ó pra aderir bem tá aí dessa maneira eu vou colando o cabelinho todo tá dos dois lados vou erguer esse outro lado passar cola por pra cá pressionar ajeita certinho ó se vocês não gostarem desse modelo de cabelinho eu tenho aqui no canal um outro modelo de cabelinho que tá na boneca de fuchico tá vocês podem entrar lá e fazer o mesmo cabelinho se vocês não quiserem fazer esse tá vou finalizar aqui o cabelinho e já volto com vocês ó meninas amarrei um lado ó do cabelinho ó tá vendo ou atrás como que tal aí eu vou acertar aqui ó o outro lado pra poder amarrar aqui também ó deixa eu ver um jeito aqui ó aí puxa os cabelinhos ó sei que eu tô com o braço na frente tá mas já vocês vão ver ó passei a linha ali ó aí vou amarrar aqui também ó deixa eu ver mais ou menos na mesma altura do outro lado aí pode apertar mesmo ó ó apertei corto ó e deixo ali ó tá vendo ó ó que graça que fica gente aí aqui você erga aqui tá coladinho já deixa eu ver o outro lado também aí ó já colei bem ó como que fica atrás agora nós vamos colocar ó tá vendo esse meio aqui nós vamos colar o ganchinho que vai na parede ó que vai ser colado assim ó né aí que que eu faço ó eu gosto de colar aqui ó o ganchinho até uma altura assim ó um pedacinho sobre o outro que eu acho que fica melhor aí aqui assim ó eu colo lá no bordado inglês ó venho aqui vou lá no bordado inglês pressiono bem pra colar bem colado tá essa parte aqui eu vou colar pra ser mais rápido aqui pra vocês mas o ideal aqui seria uma costura tá vou colar aqui ó e já volto com vocês ó meninas amarrei um lado ó do cabelinho ó tá vendo ó atrás como que tá aí eu vou acertar aqui ó o outro lado pra poder amarrar aqui também ó deixa eu ver um jeito aqui ó aí puxo os cabelinhos ó sei que eu tô com o braço na frente tá mas já vocês vão ver ó passei a linha ali ó aí vou amarrar aqui também ó deixa eu ver mais ou menos na mesma altura do outro lado aí pode apertar mesmo ó apertei corto ó e deixo ali ó tá vendo ó ó que graça que fica gente aí aqui você erga aqui tá coladinho já deixa eu ver o outro lado também aí ó já colei bem ó como que fica atrás agora nós vamos colocar ó tá vendo esse meio aqui nós vamos colar o ganchinho que vai na parede ó que vai ser colado assim ó né aí que que eu faço ó eu gosto de colar aqui ó o ganchinho até uma altura assim ó um pedacinho sobre o outro que eu acho que fica melhor aí aqui assim ó eu colo lá no bordado inglês ó venho aqui vou lá no bordado inglês pressiono bem pra colar bem colado tá essa parte aqui eu vou colar pra ser mais rápido aqui pra vocês mas o ideal aqui seria uma costura tá vou colar aqui ó e já volto com vocês ó meninas eu colei só mas depois é bom dar uma costuradinha tá que eu acho que só colado ele não segura acho que não fica bem preso tá aí agora eu pego o lacinho ó lembra os três lacinhos que eu fiz ó vou colocar um aqui e vou colocar uma pérolinha no meio uma gotinha ali de cola ó vou pôr uma pérolinha no cabelinho também ó depois eu coloco um de cada lado aqui dos cabelinhos tá com uma pérolinha no meio agora nós vamos fazer aqui o rostinho tá vamos lá Mari vamos deixar a boneca vesga ó a boquinha ó com a caneta vermelha tá mais ou menos agora aí o rostinho vocês vão fazer a critério de vocês tá vocês vão fazer aí do jeito de vocês não precisa ser desse jeito aqui que eu tô fazendo até mesmo porque eu não sou especialista em rosto de boneca tá sou bem leiga no assunto de rosto de boneca mais dos meus pulinhos né ó aí eu tô usando aqui uma maquiagem é que eu não uso mais que tá vencida pra fazer aqui uma gracinha aqui no rostinho da boneca querendo ou não esse essa gracinha fica dá um arzinho assim de felicidade na boneca ó a minha espuminha tá até se desmanchando já de tão velhinha mas tá bom passa o dedinho assim ó ó está pronta meninas vou colocar o lacinho vou colocar o lacinho no cabelinho e já volto com vocês com ela pronta tá olha meninas que linda que ficou minha bonequinha porta pano de prato olha que gracinha esse foi o meu projeto de hoje pra vocês tá espero que vocês gostem deixa aí nos comentários Altamira de Fátima olha aí a bonequinha porta pano de prato olha que linda que ficou aí aqui embaixo gente a gente coloca o pano de prato vocês lembram que no vídeo passado ó eu fiz o pano de prato fiz com a mesma estampa do vestidinho da bonequinha ó aí a gente coloca aqui ó depois eu vou tirar a foto certinho pra mostrar pra vocês olha que lindo que fica olha que jogo lindo olha lindo maravilhoso olha como fica bonito ó você acerta ali embaixo ó o pano de prato com a bonequinha porta pano de prato olha que fofura que coisa mais linda meninas esse foi meu projeto de hoje tá um forte beijo um forte abraço ó tem o jogo formou o jogo tá que tem o caminho de mesa com a técnica da trança francesa tá e hoje tá saindo a bonequinha porta pano de prato tá formou um jogo lindo um forte beijo um forte abraço ó e até a nossa próxima arte tá bom